Falando de um homem que estava sendo agredido próximo ali à escola municipal Lourdes Gobi Rodrigues, na rua Francisco Hernandes, lá no Jardim Ana Rosa, em Cambé. Ha! O detalhe é o seguinte, ele acabou sendo espancado, pediu ajuda para não apanhar mais, né? E aí o segurança que estava armado acionou o botão do pânico na escola e a polícia militar chegou rapidamente. Você imagine a confusão que deu, né? Acionado o botão de pânico numa escola, vai quem pra lá? Foram os policiais militares, evidentemente, que foram os primeiros a serem acionados e aí é claro que a notícia se espalha, né? E aí nos WhatsApps, nos grupos, e um liga pro outro, então os pais ficaram alvoroçados. Os agressores desse rapaz, gente, disseram que ele estava praticando furtos ali na região. Um veículo foi apreendido pra verificação, pois poderia estar envolvido nessa situação do suposto furto, viu? As crianças não tiveram contato com o homem não, viu? Alguns pais foram buscar os filhos, mas a situação estava bem tranquila. Ah! Descobriu-se depois que esse homem tinha, inclusive, praticado um assalto contra um estabelecimento comercial. A Estela Camata é a secretária de Educação e Cultura da cidade de Cambé. E ela falou com a equipe pra falar pra gente, olha o que aconteceu, olha lá, gente, esse aqui foi o cara sendo espancado pelos caras que viram ele furtando, viu? É, é o tribunal, tribunal do crime em Cambé. A gente, claro, não... A polícia também alerta, né, e fala, e pede, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas o povo, né, gente, o povo tá cansado. O povo tá até aqui as tampas, né, gente? De ladrão, de gente perturbando, arrombando residência, praticando assalto. É capacetada pra tudo quanto é lato, hein? É lado. A Camata falou com a gente, aperte o play. Jardim Ana Rosa, cidade de Cambé, escola municipal professora Lourdes Goube Rodrigues. A Estela Camata é a secretária de Educação e Cultura de Cambé. Vai contar pra gente o que aconteceu hoje aqui. É, na verdade, na entrada das crianças, né, as crianças já tinham entrada, a grande maioria já estava em sala. O indivíduo chegou correndo, ensanguentado, pedindo ajuda e socorro e abrigo. Ele já falou, não vou fazer nada, eu só preciso que me protejam porque estão me batendo. O vigilante, que é o vigilante que nós contratamos pra fazer a segurança, já conteve o indivíduo, mas mesmo assim nós acionamos o botão do pânico, que é também mais um mecanismo de segurança. A polícia militar chegou muito rápido e já conteve tudo e já, inclusive, levou ele embora. As crianças chegaram a ver isso, Estela? Não, não digo que nenhuma criança viu, né, porque foi bem na entrada, mas a maioria das crianças já estavam em sala de aula. Foi uma ou outra criança que estavam chegando no momento que aconteceu. Agora, tem uma pessoa aqui, um vigilante, que inclusive anda armado aqui, né, quer dizer, tem toda a segurança aqui. É, esse é um dos, das ações que fizemos, que é a contratação de um vigilante armado em todas as nossas unidades. Então, cada unidade escolar do município, das escolas municipais, tem um vigilante armado. A preocupação foi grande até por você mesmo que veio pra cá, né? Nossa, rapidamente. Já me ligaram, a escola ligou, já estava a caminho da secretaria, voltando do horário do almoço, só mudei o percurso e vim direto pra escola. Por ser aqui uma área de residencial muito grande, né, aqui o Jardim Ana Rosa, muitos pais ficaram sabendo e vieram aqui buscar os filhos. Sim, vieram. O que nós estamos fazendo? Conversamos com os pais que já estavam aqui, tranquilizamos todos, pedimos só pra que a gente fizesse a retirada do indivíduo, né, e aí fomos liberando as crianças. Os pais que ainda não buscaram, as crianças estão tendo aula, né, pra ficar tranquilo que tá tudo normal na escola. Podem ficar tranquilo que tem segurança aqui. Sim, muita segurança, graças a Deus. Jardim Ana Rosa, cidade de Cambé, polícia militar acionada pra vir até a escola aqui. Tenente Francisquete, o botão do pânico ajudou bastante pra que vocês chegassem rapidamente aqui, né? Com certeza, o botão do pânico foi acionado. Diante deste acionamento, logo surtiu um alarme via Copom, o qual determinou que todas as viaturas corressem, deslocassem até o colégio militar e desse a resposta necessária do que estivesse ocorrendo aqui dentro. Ele entrou aqui sem a intuição de fazer qualquer tipo de ação com as crianças, né? Ele veio só pra se proteger, foi isso? Segundo o mesmo, ele tem uma dívida de droga, estaria aqui pelo Ana Rosa, quando alguns elementos tentaram agredi-lo por conta desta dúvida, desta dívida. E que diante de tal aí, por medo e por receio das agressões que ele já havia sofrido, ele adentrou o colégio como uma forma de se proteger e solicitou ainda o acionamento da polícia militar. Tenente, um carro foi apreendido, né? Na rua abaixo aqui do colégio. Tem alguma coisa a ver com a situação? Nós temos algumas vertentes com relação ao fato. Algumas outras pessoas foram encaminhadas aí à delegacia na condição de vítima. Porque segundo o Populares, ele sofreu as agressões da sociedade aqui do bairro Ana Rosa, uma vez que ele estava tentando praticar roubos e furtos na região. E uma vez que ele tentara cometer uma dessas ações, ele foi surpreendido pelas pessoas que passaram a agredi-lo. Ou seja, justiça com as próprias mãos. Então, diante de tal, ele acabou aí tomando rumo à escola pra se precaver. Então, são duas situações distintas, as quais vão ser trabalhadas aí pela polícia civil. E o veículo em questão entrou aqui pelo Copom, uma chamada dizendo que uma motocicleta havia sido abandonada. E entre outros fatores, após conversa com o suposto autor ou vítima, vamos ver qual que vai ser o entendimento da polícia civil, do delegado de plantão, ele estaria neste veículo Uno, indo trabalhar e passou aqui por dentro do bairro e acabou sendo surpreendido por alguns desafetos por conta da dívida. Esse indivíduo já é conhecido de vocês? Positivo. Pelo que nós checamos aí, ele já tem algumas passagens em meio policial, como roubo, furto, receptação, além de estar com mandado de prisão em aberto.